Olá minhas flores de girassol Hoje eu vou fazer para vocês uma reciclagem Olha o que eu vou reaproveitar Papelão, esse aqui é de pizza Eu recortei esse pedaço aqui, ele está medindo 30 centímetros por 7,5 Vou utilizar esses pedacinhos aqui de papel crepom Vou utilizar o alicate, tesoura Vou reutilizar essas flores aqui Essas folhagens que eram de um vaso que eu tinha Aí já estragou o vaso Mas como eu não vou jogar essas flores fora Deixar poluindo por aí, o que eu fiz? Eu lavei, passei um álcool Eu utilizei o estilete para recortar o papelão Vou olhar quais são as flores que vai dar certo eu colocar aqui As que não derem Eu vou ver se eu faço alguma coisa com elas Para não estar jogando na natureza Para não estar poluindo Vou utilizar cola quente Vou utilizar esse pedacinho de papel aqui Alguma fita, alguma coisinha que precisar Vocês vão vendo no decorrer do passo a passo Gente, nós vamos fazer uma cascata de flores No canal tem cascata de flores na xícara Tem dois vídeos Hoje eu vou fazer aqui no papelão Isso aqui é para colocar aqui, ó Para pendurar Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Se inscreva no canal.